gravação automática não sei o que que eu fiz mais eu não sei mas eu acho que eu desisto do meu canal vou parar tudo eu vou vou parar vou mano mano eu acho que eu vou parar a bosta do meu canal já não tá valendo nada então eu quero fazer uma explicação eu postei um vídeo se o enzo tivesse traído o guilherme vocês estão entendendo uma simulação se o enzo traísse o guilherme uma simulação é sério mano eu desisto do meu canal eu quero desistir você tchau tchau todo mundo velho e cara eu tô mais puto do que o enzo mano é sério eu tô mais puto que ele velho mano eu tô já tirando a coisa todo mundo entendeu eu tô desistindo eu tô querendo parar o canal inteiro velho inteirinho eu vou falar para todo mundo que eu vou parar o canal vou parar todo canal todinho velho não adianta falar que o canal precisa voltar não quero saber não vai voltar e pronto acabou velho não vai ser até o fim desistir do canal de novo mano o mau cara o mau é coisa é um negócio entendeu eu mau é voltei o canal já comecei é perdendo o canal de novo então é isso gente é o fim do canal é isso chá o enzo chá o guilherme não a vinheta ficar pedindo pra o canal voltar porque não adianta vai não vai voltar e cabo velho é isso é esse é o fim do canal é o fim o fim do canal se libertou ver o fim do canal se libertou completamente e não vai voltar e não vai voltar e acabou velho é esse é o vídeo espero que vocês não gostaram com certeza que o canal nunca mais vai voltar nunca não adianta velho não adianta ficar pedindo velho porque cara eu não vou não vou voltar o canal velho não vou só uma coisa que eu tenho pra falar eu vou voltar o canal só em de dezembro ou até mesmo no começo de 2023 só vou voltar no começo do 2023 ou em dia 30 de dezembro que o canal acabou o canal acabou então vem não adianta ficar pedindo que eu não vou voltar o canal eu espero ter gostado provavelmente foi uma bosta esse vídeo eu sei que guilherme gosta dos meus vídeos mas eu não quero saber velho eu vou cara eu já estou digitando não ter canal velho eu estou digitando e tem uma data que com certeza vai demorar pra eu coisar entendeu então é isso espero que tenham gostado do vídeo se gostou já deixe seu like se inscreva no canal e nem precisa se inscrever no meu canal velho porque galera é isso é o fim tchau